O campo é semelhante ao do padel, mas em vez de raquetes há chuteiras e uma bola um pouco maior. O padel vai conquistando novos fãs e entre eles há caras ilustres vindas do Desporto Rei. Raul Meireles e José Bozingua são uma dupla já conceituada na modalidade e também Domingos Paciência se rendeu a este desporto. Os três participam na primeira edição do Breathe Soccer Soul, um torneio que decorre na Cidade Invicta e os três explicam-nos como apareceu esta nova paixão. Foi há um ano e meio com o Raul, quando começamos a frequentar o ginásio. A gente assistia a uns jogos, quisemos experimentar, achamos piada e agora podemos dizer uma paixão para nós. Quando acabei a minha carreira comecei a frequentar aqui o ginásio e o pessoal do ginásio convidou-me para experimentar uma modalidade nova. E era o pá de gol. Foi assim. É uma modalidade interessante. Em primeiro lugar é competitiva. Portanto, a nossa vida foi sempre competição e mata um bocadinho o bichinho da competição. Mas é uma modalidade muito interessante. Qualquer um pode jogar. Preciso ter um pouco de habilidade com os pés, mas é uma modalidade bastante interessante. Acho que é um espaço de lazer, de divertir-se acima de tudo. Com alguns ex-jogadores também, como vocês sabem que estão aí. Partiu brincadeira, experimentar. É evidente que isto já existe no futebol. Os treinadores fazem este tipo de treino, às vezes, numa questão de recriação e de recuperação. E a diferença aqui é que joga-se com tabela, joga-se com os vidros e acaba por haver competição. Mas é agradável. Passa-se bem o tempo, transpira-se bem. Também é importante, mesmo com esse objetivo também. E digam lá, é mais fácil jogar futebol ou pá de gol? No começo é mais fácil jogar futebol, mas depois de compreender a quadra, as regras, posicionamento em campo, torna-se um jogo muito interessante de futebol. O pá de gol tem uma característica um pouco mais difícil que as tabelas. É como o pá de gol. Portanto, nós como jogadores de futebol seguimos, temos sempre a tendência de seguir a bola. Aqui não. Aqui, às vezes, temos que fazer o movimento contrário, porque ela vai botar no vidro e vai voltar. Mas é uma questão de adaptar. Agora, daquilo que eu tenho visto dos espanhóis e dos argentinos, são eles que são os mais fortes. Os pontos não duram muito. É tentar bloquear e atacar bem. É muito à base do ataque que esta modalidade funciona. Bom, é diferente. É diferente. Aqui também requer técnica. Porque aqui não dá para estar para a frente e subir a equipa. Aqui requer mesmo técnica. Mas também é imprecisa a finalização aqui, de cabeça, de pé. Portanto, é importante finalizar bem aqui. Se calhar mais com a qualidade do que propriamente com a força. Mas requer muita técnica este tipo de desporto. Agora, tento fazer o meu melhor, mas reconheço que há quem esteja melhor do que eu. Porque já, e vocês sabem, o Raul, que era o Raul, que era o Bozinho, que já jogam isto há um tempo. E jogam bem. Temos jogado uns contra os outros. Ainda não ganhei uma, mas eu tenho que ganhar. Mas passa-se bem o tempo, que é isso que é importante. Um pouco mais longe da relva, mas sempre de olhos postos na bola. O trio de antigas estrelas do Desporto Rei convida todos a juntarem-se a esta nova onda.